Bande Cidade, primeira edição, oferecimento, oral sim implantes, nosso carinho constrói sorrisos. O solucionador, a maior assessoria de negociação bancária do estado do Paraná. Olá, boa tarde Maringá, boa tarde toda a região, boa tarde para você que recebe o Sinal da TV Maringá, imagens ao vivo da nossa linda, querida e amada Maringá. Tempo bom, hein? Não há previsão de chuva, pelo que eu sei não há previsão de chuva, agora se chover vai ser bom também. A partir de agora, começa ao vivo pela Bande Maringá, o programa Bande Cidade desta quinta-feira, tá certo? Hoje é dia 20, 20 de fevereiro de 2020. Calma que ainda não é sexta-feira, tá certo? Mas hoje é quinta-feira e é o dia de você agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela sua saúde, pela sua família, por todas as suas conquistas. E a partir de agora, você fica muito bem informado com os fatos aqui de Maringá e de toda a região. A nossa equipe de jornalismo está a postos para levar até a sua televisão a notícia, a informação com seriedade e com credibilidade aqui da família Bande Maringá. Então, a partir de agora, fique de olho na Bande, porque está começando o programa desta quinta-feira. E atenção, hein? A polícia aqui de Maringá deu uma resposta e prendeu o casal envolvido naquele roubo seguido de sequestro, que envolve a sobrinha do juiz e do ministro da justiça, Sérgio Moro. Esse meliante, ele foi preso por policiais aqui de Maringá. E a moça, a menina que participou também do crime, está presa em Sarandí. O caso praticamente está esclarecido pela polícia aqui de Maringá. O Eduardo Leandro e depois também o serigrafista Tuia do Paraná vão trazer a matéria. Tá aí, ó. Esse ladrão está preso. Está preso aqui na delegacia de Maringá. Ele já confessou, inclusive já disse que a menina também participou ali do roubo seguido de sequestro relâmpago. Daqui a pouquinho, todos os detalhes aqui na nossa programação. Olha, com mais de 1.500 casos e duas mortes confirmadas em Maringá por causa da dengue, daqui a pouquinho vai participar ao vivo o secretário de saúde aqui de Maringá, o doutor Jair Biato. Nós temos uma reportagem sobre a dengue e também a Nádia Lopes vai conversar com ele já já aqui na nossa programação. E atenção! Agora há pouco aconteceu uma grande apreensão de maconha na região de Iporã. A polícia rodoviária estadual de Iporã apreendeu mais de 3 toneladas de maconha e essa droga viria para Maringá. O motorista seria de Marialva, o caminhão com placas de Maringá e toda a droga que foi localizada nesse caminhão Mercedes está apreendida. Essa droga seria abastecida aqui em Maringá e na região. Só que a casa caiu. A gente vai mostrar em primeira mão, já estamos mostrando em primeira mão as imagens. Inclusive quero agradecer aí a toda a corporação da polícia rodoviária estadual de Iporã, ali da terceira companhia, do terceiro pelotão, que enviou o material, fotos, vídeos. E já já a gente vai trazer as informações e o homem está preso. Ele seria de Marialva. Ele trouxe essa droga de Mundo Novo e a droga chegaria em Maringá agora nas próximas horas. Então o programa de hoje tem muita informação, muita notícia e ainda você vai conferir no programa de hoje tudo isso e muito mais. Local que virou ponto turístico na cidade de Maringá está sendo destruído por alguns visitantes. Em Maringá, prefeito Ulisses Maia é empossado como o novo presidente da CISAMUZEP. O consórcio atende 30 municípios da região. Você vai ver também nessa edição. Operação Plitz, realizada pela Polícia Militar e Guarda Municipal. Em menos de duas horas, já foram apreendidos cinco carros e 20 motocicletas. Agora, na tela da Band. Muito bem, agora 12 horas e 35 minutos. A partir de agora até as 14 horas, você fica muito bem informado aqui na Band Maringá. E olha, a Polícia Civil e Militar aqui de Maringá deram uma resposta rápida para a família da sobrinha do ministro Sérgio Moro e também para a população ao prender ontem à tarde um suspeito. E a menina que participou também do roubo seguido de sequestro, ela foi presa essa semana em Sarandi por causa de um mandado de prisão. Vocês acreditam? Só que até então, a polícia na hora que abordou essa moça, essa moça que a gente vai mostrar daqui a pouquinho na matéria, Essa moça, a polícia não sabia que ela tinha participado do roubo. E aí caiu no colo do delegado doutor Adriano Garcia. Então a polícia deu uma resposta. A gente vai trazer os detalhes agora para você aqui no Olho da Band. Gira! O roubo seguido de sequestro aconteceu na noite da última segunda-feira na Avenida Gerdner, no Parque da Gávea, em Maringá. A sobrinha do ministro Sérgio Moro estava dentro de um veículo, acompanhada de um amigo, quando foram surpreendidos pelos sequestradores. Após um trabalho em conjunto da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal, resultou na prisão do principal suspeito de ter roubado e sequestrado a sobrinha do ministro Sérgio Moro. Uma equipe da Polícia Militar conseguiu localizar o suspeito numa casa lá no bairro do Edivaldo Bueno, conduziu o suspeito aqui para a delegacia. E na delegacia aqui, na nossa presença, ele acabou confessando, inclusive indicando quem seria a cúmplice dele. O aspirante da Polícia Militar fala do momento da prisão do homem. Ele estava na frente de uma residência, ele foi abordado na frente de uma residência, ele não estava nervoso, colaborou com a equipe. Logo lá na conversa ele já confessou o crime, depois mencionou o nome da parceira dele. Então ele foi conduzido para a delegacia para ser feito o reconhecimento pela vítima, procedimento normal. E como o doutor falou, que está à frente do caso, sendo lavrado o flagrante no momento. A mulher que participou do sequestro estava com o mandato de prisão em aberto. No momento da prisão, os policiais ainda não sabiam que era ela a sequestradora. A descoberta foi feita após a prisão do seu comparsa, que a entregou. Por acaso, nem se sabia que ela estava envolvida nesse fato. Só soube porque hoje, no comparsa desse indivíduo, ele indicou ela, apontou ela e, de posse da foto dela mostrando para a vítima, a vítima reconheceu ela como uma das participantes desse roubo também. Então ele confessou e foi reconhecido pela vítima e ela foi apontada para ele como sendo a coautora e reconhecida pela vítima também. Ela estava na rua, a polícia militar abordou, constatou que ela tinha mandado de prisão e recolheu ela para o cárcere lá em Sarandir. Mas não se sabia, nem imaginaram que ela tinha qualquer envolvimento com esse caso específico. Provavelmente os autores seriam pessoas ali viciadas em drogas, usuários de drogas, praticaram aquilo ali para poder sustentar o seu vício. E realmente foi confirmado, inclusive, pelo próprio autor do fato. Ele não sabia nem quem era, ele não tinha ideia de quem estava naquele carro ali. A Bordô realmente falou que chegou, viu as pessoas dentro do carro, fez a abordagem e de imediato iniciaram o assalto. O que fica aqui, claro, para a marginalidade de Maringá, que as forças de segurança atuam sempre em conjunto, são sempre unidas para esclarecer, sobretudo, crimes graves, como esse roubo aí. É um roubo com extrema violência, além da restrição da liberdade da vítima. Agora 12 horas e 39 minutos, parabéns à polícia aqui de Maringá. Claro que vai ter muita gente agora falando, ah, mas o crime que ocorreu comigo a polícia não resolveu até agora. E aí é porque a sobrinha do ministro, Sérgio Moro, a polícia deu uma resposta rápida. Pessoal, o seguinte, outros crimes que já ocorreram aqui na cidade, a polícia se empenhou da mesma maneira, da mesma forma. Claro que nós não podemos ser hipócritas em falar o quê? Que quando há um crime envolvendo família de uma pessoa importante, ainda mais do ministro da Justiça, Sérgio Moro, aí vem a cobrança. Isso é natural, vem a cobrança. Mas a polícia se empenha em todos os outros casos. Teve casos que demoraram um pouco mais, mas a polícia esclareceu. Teve casos que a polícia ainda não conseguiu colocar os bandidos na cadeia. Mas não é porque a polícia não quer. É porque há uma investigação, muitas vezes a polícia leva provas para a Justiça, só que o juiz também não dá o mandado de prisão, porque ele quer mais provas. Então a polícia trabalha, principalmente a Polícia Civil de Maringá, ela trabalha após o crime. Então ela investiga, leva as provas concretas para o Ministério Público, pedindo o mandado de busca e também mandado de prisão. Então gente, só para esclarecer, esse caso foi resolvido porque a polícia realmente foi para a rua e isso não pode acontecer nem com a sobrinha do Sérgio Moro, nem comigo e nem com você. Independente se você é branco, negro, se você é pobre, se você é rico, independente da sua religião, independente da classe, nós não podemos aceitar esse tipo de crime aqui em Maringá. Crime de latrocínio, roubo seguido de sequestro, não dá para aguentar. A polícia tem que dar uma resposta sim. E nesse caso, o casal está preso. E como eu disse, a moça está em Sarandi. O nome dela, vou escrachar o nome dela aqui, pena que eu não tenho a foto dela. Bianca Neto Santana, 23 anos. Ela está presa, ela foi presa com um mandado de prisão, só que na hora da abordagem e na hora da detenção, ela não falou nada, a polícia também não sabia que ela tinha participado do crime desta semana, então ela foi levada por causa do mandado de prisão. Quando souberam, ela já estava na cadeia. Então ela caiu nos braços da polícia por causa de uma abordagem. Graças a Deus, né, a polícia de Sarandi estava atenta, a PM de Sarandi fez a abordagem, viu que ela estava com um mandado de prisão e agora o casal está na cadeia. Assunto encerrado por enquanto, a menos que tenha mais novidades sobre esse roubo seguido de sequestro aqui em Maringá. Agora, pelo menos o ministro da Justiça deveria reconhecer o trabalho da polícia e fazer uma menção honrosa para a polícia civil e militar aqui de Maringá e também para a polícia lá de Sarandi. Agora quero falar para você da Ortopedia Brasil. Para você que precisa de produtos ortopédicos, a Ortopedia Brasil tem uma variada linha de produtos para cuidados da sua saúde, como palmilhas, pomadas, colchão de ar, cintas modeladoras e ortopédicas e muitos outros produtos. E olha, nesse carnaval, caia na folia sem sentir dores nos seus pezinhos. A Ortopedia Brasil é especialista em cuidar dos seus pés. Para você que sofre de joanete, por exemplo, tem o corretivo noturno por apenas R$ 79,90, para você colocar na hora que você vai deitar, tá? Tem também a opção do corretivo 3 em 1, esse trata e protege das dores. Se você tem calos nos dedos, o tubo recortável e silicone, em silicone, aliás, por apenas R$ 29,90, não dá para ir sambar com o pé ressecado, né? Então compre o creme mais hidratante, ó, é o creme mais hidratante por apenas R$ 14,90, só na Ortopedia Brasil aqui de Maringá. A sapatilha Revita Pé é ideal também para pés sensíveis ou diabéticos. Para quem tem espora, calos e muitos outros dores no pele, né? E tem também um apoio plantar para quem sente queimação nessa região. E se você passou pelo seu médico e precisa fazer o teste da pisada e usar uma palmilha postural, a Ortopedia Brasil tem o setor de Ortopedia Técnica que faz a palmilha na sua medida. Agende seu horário e aproveite a promoção que na compra do segundo par você ganha 20% de desconto. Caia na folia, mas proteja seus pés de possíveis dores com a Ortopedia Brasil. Então agora você já sabe, viu? Produtos ortopédicos de compressão, hospitalares, mobilidade e para o seu bem-estar é com a Ortopedia Brasil para você. Telefone 3225-4242, fica na Praça 7 de Setembro. É a famosa Praça do Peladão aqui em Maringá. Alô, Patrícia! Alô, Dona Janete! Alô, toda a equipe da Ortopedia Brasil. Eles estão abertos agora. Tem estacionamento lá para a sua maior comodidade. Você vai ser ali muito bem atendido na Ortopedia Brasil, aqui de Maringá. E atenção! Ontem à noite aconteceu um acidente grave na Avenida Colombo, na Zona 7, aqui em Maringá. Foi por volta aí de 11 horas da noite. Uma motoneta bis atropelou um pedestre. Estava escuro, o motociclista não viu e essa pessoa que foi atropelada ficou em estado muito grave. O Souza Filho esteve no local. Agora você vai ver a matéria de olho na Band. Um pedestre foi atropelado na Avenida Colombo quando tentava atravessar a via no trecho ali nas proximidades da Avenida Mandacaru. Segundo as informações, o motociclista estava vindo e não conseguiu parar a motocicleta a tempo e acabou colidindo violentamente na pessoa que tentava atravessar. Os dois caíram ali na via e inclusive tiveram ferimentos a equipe dos bombeiros esteve no local prestando atendimento às duas vítimas e após ser atendido no local inclusive com suporte médico avançado que esteve ali prestando esse atendimento dando uma atenção a essas duas vítimas eles foram encaminhados. Uma das vítimas em estado grave foi encaminhada ao Hospital Santa Casa de Maringá. A equipe da Polícia Rodoviária Federal no local fazendo toda a verificação os levantamentos sobre este atropelamento. Tanto o motociclista quanto a pessoa pedestre que foi atropelado nesse momento aí eles tiveram ferimentos e já foram atendidos então e medicados. Continuam ali sob observação Souza Filho para a programação da Band. Está certo, está aí as informações o Souza Filho deslocou até a BR-376 mais um atropelamento causado ali por imprudência. Eu aqui vou ser muito breve no meu comentário ali o errado foi o pedestre ele não tinha o porquê atravessar ali fora da faixa. Tudo bem que a Avenida Colombo só existe faixa nos semáforos não tem passarela mas é muito arriscado atravessar a Avenida Colombo do jeito que ele atravessou. O motociclista ele estava ali dirigindo, pilotando a sua moto ele estava indo sentido a Sarandi quando aconteceu o acidente. Então a imprudência lamentavelmente foi do homem que acabou atravessando ali a Avenida Colombo aqui em Maringá. Bom, nós temos aqui 12 horas e 48 minutos 12 horas e 48 minutos quero falar aqui para vocês pessoal que agora nós acabamos de receber aqui no estúdio mas aí é o seguinte como que a gente consegue apresentar o programa, ainda mais eu porque os câmeras ainda eles beliscam ali comem, bebem um suco porque eles não aparecem eles ficam só manuseando as câmeras mas como que eu apresentando o programa consigo olhar para isso e não comer. Alô Toninho um grande abraço ao Toninho Salgados lá de Iguatemi ele faz salgados tá? O telefone dele é o 988-14-9709 ele mandou vários salgados aqui e hoje ele mandou aqui a Esfirra também olha lá, mostra para a gente aí Ivan isso olha lá, já viu o pessoal já gritando aqui ó vai vir a produção inteira agora olha só isso gente fala sério alô Toninho grande abraço para você ó pessoal deixa umas Esfirra para nós aí viu tem Esfirra tem uma tem essa aquele salgadinho abertinho ali também e aqui eu estou tomando o suco flor aí ó vai pensar num suco bom suco gelado alô Wesley é o Wesley né o telefone do Wesley do suco flor aí é o 98803-2114 muito obrigado Toninho por mandar aí né o salgado olha ó todo mundo dá para mostrar? pode mostrar pode mostrar meio dia e 49 agora só para a gente dar uma descontraída no clima aí ó está ali a Yasmin já pegando ali um pouquinho de salgadinho o Eduardo Leandro pode comer que ele que trouxe para nós o Tonhão também que está há 100 anos aqui na Band Maringá também comendo aqui o salgadinho mas deixa um pouquinho para o Marno que ele está amarrado disse que desde ontem ele não janta não come esperando esse salgado aqui no programa então gente morou muitos anos em Floraí o Tonhão está dizendo um grande abraço a todos aí de Floraí em especial ao Wesley que mandou esse suco maravilhoso aqui para a nossa produção valeu gente muito obrigado viu meu amigo minha amiga você que está assistindo a gente agora você que possui um financiamento de um veículo sabe quando você tem aquela sensação que comprou um carro mas está pagando dois ou três você sabia que é possível reduzir o valor dos juros do contrato então veja só mais um caso de sucesso o Emerson de Almeida Diogo ele procurou o escritório do solucionador ele fez uma análise gratuita para verificar o potencial de redução e adivinha só adivinha só ele teve uma redução aqui ó ele tinha uma dívida só para você ter uma ideia 33.936 reais e sabe para quanto foi a dívida dele para 17.791 reais uma redução de 52,4% o Nenê vai mostrar aqui agora então não perca mais tempo procure a equipe especialista do solucionador faça agora mesmo a sua análise gratuita ligue 32278629 ou whatsapp também que está aí aparecendo no seu vídeo tá certo o whatsapp ó é o 98423 3241 se você possui um financiamento de carro moto caminhão entre em contato agora com a equipe do solucionador aqui de Maringá fica na Avenida Duque de Caxias 351 grande abraço a todos da empresa O Solucionador tá certo agora meio dia e 51 daqui a pouquinho o secretário de saúde aqui de Maringá o doutor Jair Beato vai passar por aqui vai conversar num link com a Nádia Lopes sobre a epidemia Maringá já está oficialmente em epidemia de dengue e os números são assustadores a reportagem do Geraldo Guedes vai falar com você agora sobre esta questão aqui em Maringá duas mortes já foram confirmadas por causa do mosquito da dengue os números de morte causadas pela dengue quase dobrou em uma semana no estado do Paraná foram 10 óbitos registrados em sete dias conforme o boletim semanal da doença divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde desde agosto do ano passado a dengue já matou 23 pessoas o número de casos confirmados também aumentou consideravelmente na última semana passou de 20 mil e 563 para 26 mil 692 os 6.129 novos casos representam um acréscimo de 29,8% os números são de fato assustadores a Secretaria Municipal da cidade de Maringá confirmou 1.554 novos casos e que com isso a cidade de Maringá entra também entre as cidades com epidemia da doença só durante uma semana foram mais 422 novos casos registrados e o prefeito Ulisses Maia fala sobre esta preocupação a dengue é alarmante nós estamos muito preocupados todos trabalhando intensamente a prefeitura está com capacidade máxima de atendimento as nossas UBAs estão com capacidade máxima de médicos atendendo colocamos 5 unidades para trabalhar até as 9 da noite unidades de baixa saúde para atender a dengue agora estamos acertando com o nosso secretário de saúde doutor Jair para colocar mais duas unidades de saúde de 24 horas isso nos próximos dias estará funcionando para também desafogar a dengue e estamos fazendo o tudo possível agora não tem outra forma de combater a dengue que não seja na limpeza do lixo doméstico principalmente que onde 90% praticamente dos focos da dengue está tanto é que em dois finais de semana que nós fizemos dois mutirões em Maringá foram 550 toneladas de lixo ou seja 200 carretas de lixo que estavam nos quintais e é esse lixo que acumula água que dá a dengue que nós todos temos que cuidar agora 12 horas e 54 minutos está aí o prefeito de Maringá Ulisses Maia falando sobre a dengue e agora Nádia Lopes está aqui comigo e com o médico secretário de saúde aqui de Maringá pode colocar Nádia fazendo favor aqui e isso está aqui o doutor Jair Beato para falar sobre a dengue primeiramente seja bem-vinda Nádia e mande aí um abraço também para o secretário de saúde o doutor Jair Beato vamos falar sobre a dengue então fica à vontade Oi André boa tarde para você boa tarde a todos que acompanham o Ban de Cidade sim em Maringá são 1500 casos de dengue confirmado e o secretário de saúde aqui do nosso município doutor Jair Beato prontamente aceitou o convite aqui da nossa TV e eu já começo perguntando para ele secretário uma situação crítica aqui para a nossa cidade para os municípios da região são mais de 26 mil casos confirmados no Paraná de dengue um estado em situação de alerta ainda falta 27 mil casos ainda em investigação então o Paraná é um dos estados com maior número de casos de dengue assim com Mato Grosso do Sul Mato Grosso e em Maringá essa semana a gente confirmou mais de 1500 casos de dengue quando se compara lá desde agosto do ano passado até agora isso é uma situação de epidemia as ações estão sendo feitas desde o ano passado várias ações de cuidado mas temos que lembrar que os nossos agentes de endemia visitam as casas pessoas quatro a cinco vezes no ano e os outros 360 dias a população tem que limpar o quintal tirar o lixo porque aí 90% dos criadores do mosquito que é quem faz o vetor que é quem leva o vírus a população está no quintal das pessoas então se a gente fizer o papel de casa de limpar os nossos quintais nossas empresas cuidar do lixo nós vamos ter menos criadores do mosquito consequentemente nós vamos ter menos vetor menos casos de dengue agora e no futuro porque isso vai ser cíclico um ano vai ter mais outro ano vai ter menos e não pensem a população que é só esse ano o próximo ano está esperado muito mais casos de dengue do que esse ano em relação aquela operação que foi realizada alguns dias em alguns bairros da cidade existe a possibilidade de fazer também outra área aqui de Maringá sim já está sendo organizada e programada mas eu gostaria de lembrar importante a população essa retirada desse lixo um lixo de grande volume não é onde está os principais criadores os criadores estão naquele lixo que a população pode fazer a limpeza do seu quintal todo dia colocar um saquinho de lixo e o caminhão do lixo da prefeitura levar todo dia porque na maioria são lixos recicláveis ainda certo? então a ação de limpeza vai existir mas são pequenos objetos que tem o criador do mosquito da dengue muitas vezes esses pequenos objetos não são tão notados pelas pessoas acabam deixando né? sem dúvida e até objetos que a gente geralmente não tem a rotina aquele ralo daquele banheiro que fica no fundo de casa uma pequena tampinha de garrafa um vaso de planta né? pequenos lugares que podem acumular qualquer quantidade de água pode levar a ter o criador do mosquito da dengue até agora duas pessoas já morreram foram confirmados estes óbitos isso são Maringá como uma cidade de referência muitas pessoas de Maringá e de fora vão ser atendidos aqui então temos oito óbitos em investigação de dengue de ter morrido por dengue alguns de Maringaense e outros cidadãos de fora de Maringá mas confirmamos infelizmente dois casos de óbito por dengue uma senhora e recentemente uma criança de sete anos de idade e aí vai o alerta de uma população que dengue é uma luta de todos nós né? porque pode ser qualquer um de nós nossos filhos nossos irmãos nossos vizinhos e parentes que podem ter dengue ou inclusive evoluir a óbito por dengue Ok muito obrigada aí pela sua participação no programa Bande Cidade e vale lembrar que André a dengue não só aqui em Maringá mas também algumas cidades aqui perto a última notícia de grande repercussão que a gente teve foi no município de Porto Rico que inclusive a prefeitura cancelou algumas atividades do carnaval por conta da dengue já aproveitando esse gancho secretário aqui em Maringá existe possibilidade de cancelar alguma atividade ou não? Tudo segue tranquilo? Todas as atividades seguem tranquilo o que nós estamos programando são ações para ofertar ainda mais atendimento à população para o próximo mês de março como o próprio prefeito licigice provavelmente duas novas unidades funcionando 24 horas Ok muito obrigada pela participação André volto com você aí no estúdio Ô Nádia você está me ouvindo Nádia? Sim Pergunta ao secretário de saúde aqui de Maringá o doutor Jair Biato em relação à demanda das pessoas que estão indo nas UBS que a gente recebe as reclamações e isso é constantemente as reclamações são essas a demanda ali a demora do atendimento nas UBS e também nas UPAs o doutor sabe me dizer quando que vai colocar mais funcionários para tentar amenizar a situação ali do povo que está procurando a saúde em Maringá? Isso em relação à demanda das UBS secretário Importante dizer que o volume está muito grande a prefeitura de Maringá Secretaria Municipal de Saúde já colocou mais médicos nas UPAs ampliou as UBS até 9 horas da noite mas a população eu entendo a necessidade precisa entender que é muita gente para ser atendido o que nós vamos fazer para os próximos dias é programar duas novas unidades que vão abrir 24 horas porque ainda é esperado que março e abril tenham muito mais casos de dengue e muito mais procura por atendimento mas mesmo abrindo duas novas unidades 24 horas mesmo fazendo as UBS funcionar até as 9 horas da manhã mesmo colocando mais profissionais médicos nas UPAs a população vai ter que aguardar alguns atendimentos porque a gente trabalha com gravidade vai ser atendido primeiro o doente mais grave do que o doente menos grave realmente André mais alguma consideração ou pergunta direto do estúdio? não só queria agradecer a presença do secretário aqui no nosso programa eu gosto muito do trabalho do doutor Jair Biato respeito muito é um grande médico um grande profissional a gente na medida do possível todas as reclamações que a gente recebe aqui viu secretário eu gosto sempre de colocar que o senhor está ciente de tudo que está acontecendo que o senhor está tentando fazer o melhor pela saúde aqui de Maringá as reclamações sempre vão acontecer a gente entende isso também mas a gente também pede um pouco de calma da população claro que essa calma essa palavra calma para quem está doente às vezes é difícil de entender mas a gente sabe que o senhor está empenhado com a saúde aqui de Maringá muito obrigado por ter atendido a nossa equipe obrigado 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 viu obrigado secretário um abraço obrigado André e parabéns pelo programa tá certo esse é o médico o doutor Jair Biato aqui ao vivo na Bande Maringá falando sobre a questão da dengue né as UBS atendendo até as nove horas da noite as UPAs também então gente a gente pede um pouquinho de paciência para vocês eu já falei algumas vezes aqui quem está lá trabalhando tem muitos que estão comprometidos em atender em salvar vidas em ajudar o próximo tem um ou outro que às vezes levam o problema da casa para o serviço e tem aqueles também que infelizmente faz corpo mole a gente lamenta muito mas a grande maioria dos servidores estão ali para servir para ajudar então vamos ter paciência e educação com essas pessoas claro que se algum servidor for mal educado com você você deve fazer a reclamação através do 156 se quiser chamar a imprensa não tem problema o que a gente pede um pouquinho é de tolerância de calma eu sei que essa palavra como eu disse a palavra calma para quem está doente é um pouco difícil mas eu sei muito da competência desse médico que acabou de falar aqui no nosso programa um dos melhores secretários de saúde que nós temos nós já tivemos aqui na cidade de Maringá tá então as coisas vão engrenando daqui uns dias vai chegar mais médicos mais servidores para tentar ali amenizar essa situação é Maringá então oficialmente já tem essa epidemia da dengue então é quando você chegar na unidade básica de saúde quando você chegar na UPA devido aí a gravidade você vai ser atendido primeiro mas tem aquelas pessoas que às vezes quer ser atendido ali na hora que chega e infelizmente às vezes isso não vai acontecer então tenha um pouquinho de paciência um pouquinho de calma porque quem está ali quer te ajudar agora quero falar para você também de saúde saúde bucal a Oralcim de Sarandia agora tem aqui muitos tratamentos que eles querem falar para você além disso você pode indicar um amigo é isso mesmo quem indica amigo é veja só o ricadinho o Brasil inteiro está voltando a sorrir e você está esperando o que assiste aí comecei a usar prótese com 16 anos machucava muito e às vezes a gente estava conversando caía né churrascaria ou uma petiçaria aí era difícil torresmo essas coisas não podia comer nada disso né passei muita vergonha aí eu falei não eu vou fazer implante se Deus quiser ela indicou para mim né indiquei para meu marido indiquei para uma outra amiga minha e indiquei para uma cunhada minha que está fazendo a minha amiga já fez meu marido já fez hoje hoje estou tranquila come de tudo a autoestima mexe muito com a gente então hoje eu sou assim uma pessoa bem feliz realizada sabe nossa eu vivo assim como se eu fosse uma adolescente quem indica amigo é viu como é importante ter os dedos de volta vem meu povo vem para Oralcim e isso indique a Oralcim você também o telefone de lá é o 3035 9600 a Oralcim está esperando por você Oralcim o sorriso do Brasil ó procure Dr. Michael Dr. Tassio e toda a equipe da Oralcim de Sarandim telefone está aí no seu vídeo para você não errar em 3035 9600 e atenção a Polícia Rodoviária Estadual de Iporã é isso mesmo de Iporã apreendeu agora por volta de 10h30 da manhã um caminhão abarrotado de maconha esse caminhão que você está vendo aí na imagem é um caminhão com placas de Maringá ó o caminhão estava com cerca de 3.500 quilos de maconha essa erva maldita essa droga estava na carroceria desse caminhão a apreensão ocorreu agora de manhã o motorista que tem 41 anos é da cidade de Marialva alô Marialva é tem uma pessoa presa agora algemada segundo relatos do condutor o caminhão foi carregado na cidade de Naviraí no Mato Grosso do Sul e seguia destino a cidade de Maringá aqui a droga seria trazida seria descarregada aqui na nossa região e que pelo transporte ele receberia 5 mil reais esse dinheiro possivelmente ele não vai conseguir nem pagar o advogado isso aí ele vai ter que dar antecipado para o advogado começar a pegar a causa dele porque ele foi preso no crime de tráfico de drogas então caminhão com placas de Maringá o motorista de 41 anos da cidade de Marialva e a droga seria descarregada aqui na cidade de Maringá esse grande trabalho teve ali os policiais da polícia rodoviária estadual ali de Iporã eu quero agradecer aqui deixa eu pegar o nome do sargento Paulo alô sargento Paulo e toda a equipe da companhia da terceira companhia da polícia rodoviária de Iporã eles fizeram abordagem fizeram o cerco e toda essa droga mais de 3 toneladas da erva foram retiradas de circulação daqui a pouquinho esse motorista será levado para a delegacia de polícia ali de Iporã e essa droga graças a Deus ela não será mais trazida aqui para a cidade de Maringá sucesso aí para a polícia viu parabéns pelo trabalho de vocês aí a polícia rodoviária do posto de Iporã uma mulher cidadã aqui de Maringá está indignada ela espera há 5 anos pelo corte de uma árvore em frente de sua residência durante todo esse tempo segundo ela já foram feitas 20 solicitações de corte da árvore na prefeitura aqui de Maringá a casa dela fica localizada no jardim Guaporé a nossa equipe foi ouvir o apelo da moradora de olho na band a nossa equipe de reportagem veio até o jardim Guaporé a pedido da dona Helena ela é moradora aqui desde 1984 e tem uma situação que está incomodando ela há pelo menos 5 anos tanto é que está em minhas mãos o pedido de solicitação para a remoção daquela árvore que está logo ali ao fundo o primeiro pedido que ela fez na prefeitura na praça de atendimento foi no dia 16 de 11 de 2015 ao meio-dia e 47 de lá pra cá ela já fez 20 pedidos é isso dona Helena? correto e qual a resposta que eles dão para a senhora? sempre que estão ocupados ou está aqui no nosso bairro removendo vai passar por aqui já vieram várias vezes para remover a árvore e não removeram e cada vez que eu ligo eles têm uma desculpa para me dar ela está para cair eu estou tendo prejuízo porque cada vez que chove caem os galos em cima da minha cerca elétrica e cada vez que o técnico vem aqui para ver ele cobra 60 reais por cada visita quantas vezes ele já veio aqui? já veio mais de 10 vezes manda ligar no meio ambiente a gente liga liga lá sempre a mesma resposta que não vai vir vai vir sempre que vai e nunca vem e nunca vem fora a senhora outros vizinhos já ligaram lá? já ligaram também não tiveram resposta quer dizer a senhora já ligou 20 vezes mais os vizinhos e o proprietário da casa também não tivemos resposta nenhuma a senhora gostaria que eles fizessem a remoção o mais rápido possível doante que acontece pior né que vem uma ventania uma tempestade que a gente está cansado de saber cada vez que vem um temporal cai 40, 50 árvores na cidade é uma rua de ponto turístico por causa da mesquita e os carros ônibus param todo aqui e numa dessa pode comprometer um carro vai ficar muito pior para a prefeitura o estrago como a minha casa a casa do vizinho tudo isso nós temos desde 2015 estou pedindo essa remoção já foram duas gestões e nós estamos do mesmo jeito não tenho resposta sempre não sempre não já falei com o secretário da prefeitura o senhor Pedro ficou de ver para mim a resposta para mim ter paciência 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 mas paciência tem limite olha tanto é que o último pedido que ela fez foi no dia 18 de 2 de 2020 às 11 horas e 21 minutos então está aqui a indignação da dona Helena ela falando por ela e também pelos moradores vizinhos aqui para que façam a remoção o mais rápido possível desta árvore com imagens do repórter cinematográfico Tui do Paraná Eduardo Leandro para o olho da Band quando a árvore cair sobre a casa dela aí não adianta mais claro que depois vai ter que retirar a árvore de lá mas se alguém se ferir e ela tiver prejuízos aí vai ser tarde demais viu gente ó dia 16 de novembro de 2015 meio dia e 47 já fez várias solicitações na hora que essa árvore cair e se a gente for chamado aí o chicote vai estralar pode ter certeza disso então eu estou fazendo uma cobrança aqui para a Semuspe de Maringá alô Maria Lígia alô Domingos Trevisan eu sei que o senhor agora está à frente da pasta da Secretaria de de serviços públicos aqui de Maringá Maria Lígia Guedes também vamos dar uma atenção para esta mulher e para outros casos também de outras solicitações que ainda não foram atendidas pela Prefeitura de Maringá porque na hora que chover forte na hora que o vento vir com força e derrubar uma árvore dessa e causar prejuízos aí vocês vão ouvir pode ter certeza tá então a gente aqui pede encarecidamente para vocês vamos dar uma atenção vocês têm acesso a solicitações tá é que tem um eu nem sei o nome desse tem ali um um funcionário da Prefeitura né de carreira ele fala que ele é do meio ambiente e tal ele que faz o estudo para ver se retira a árvore ou não ó tem muita árvore que às vezes uma poda já faz a diferença mas tem muitos casos aqui em Maringá que tem que ser retirada a árvore entendeu porque esse esse essa pessoa aí que estuda o meio ambiente beleza e uma hora que caiu uma árvore na casa da família dele então pessoal ó vamos dar um jeitinho aí por gentileza por favor eu estou fazendo uma cobrança aqui de boa para vocês de boa mesmo tá resolva o problema dessa coitada dessa mulher aí dá para fazer dá para fazer agora à tarde inclusive leva lá os funcionários que são competentes ali que trabalham no dia a dia no sol na chuva de noite madrugada vamos lá vamos dar uma atenção para essa mulher tá certo posso contar com vocês ou não a semúscula aqui de Maringá então tá certo ó eu falei agora da oral sim aqui de Sarandí lá de Sarandí e o doutor Michael passando aqui pela televisão quer dar um alôzinho para você também doutor chega aqui fazendo um favor tá tudo bem tudo certo tudo ótimo graças a Deus falei agora da oral sim quem indica amigo é e você passando aqui na televisão veio conversar com a equipe aqui quer dar um oi também para os nossos telespectadores é isso perfeito eu vou dar uma passadinha lá daqui a pouco vou beber um pouquinho daquele suco inclusive né suco é top hein parece que tá bom mas eu tô aqui André novamente para passar o recadinho e informar que hoje no período da tarde inclusive saindo daqui já volto para a clínica e também amanhã é o dia D ali na oral sim de Sarandí então ó o senhor a senhora que está incomodado com a prótese tá machucando ligue agora nesse telefone que tá no rodapé da sua televisão e hoje André eu trouxe esse modelinho aqui só para mostrar para alguns pacientes como é que funciona ah doutor eu preciso colocar 14 implantes para substituir os meus 14 dentes e na verdade não é bem simples na verdade né a gente coloca na parte inferior de 4 a 5 implantes deixa eu só deitar aqui assim ficou melhor aqui agora sim então a gente coloca de 4 a 5 implantes na parte inferior e na parte superior a gente coloca de 6 a 7 implantes claro realizando ali colocando os 14 dentes com apenas 4, 5 ou 6 implantes então é assim é bem simples é bem tranquilo a gente utiliza também um dente importado que é um dente alemão então é assim eu sempre falo até brinco André a melhor prótese a prótese mais bonita é aquela que não parece prótese então bate o olho a pessoa fala nossa que dente bonito e claro a autoestima já eleva já sobe lá em cima então e tem até uma história que a gente acaba escutando lá na clínica doutor você acredita que o meu marido não sabe que eu uso a prótese porque acontece muito do paciente está lá na recepção e aí eu chamo por exemplo ô dona Maria pode vir aí eu falo assim quer trazer o esposo ela fala não não chama ele não aí acaba relatando isso doutor eu uso a prótese há 10, 15 anos e o meu marido não sabe que eu utilizo a prótese na parte superior então à noite vai lá escondido no banheiro escova a prótese e coloca novamente e o marido nem imagina então repito amanhã certo e hoje também no período da tarde é o dia D estarei lá na OralSim realizando a sua avaliação 3035 9600 André novamente obrigado deu um probleminha que chegou um pouquinho atrasado mas estamos aqui e resolvemos tudo o senhor aqui de casa OralSim de Sarandir tem aqui o nosso apoio também né então fique tranquilo quando precisar estamos de portas abertas aqui no programa Band Cidade primeira edição grande abraço para o senhor obrigado André fique com Deus tá aí esse é o doutor Maicon da OralSim de Sarandir 3035 9600 o prefeito de Maringá Ulisses Maia foi empossado agora de manhã como novo presidente da Amusep a nossa equipe foi conversar com ele todos os meses o Cis Amusep atende cerca de 9.700 consultas de 20 especialidades médicas o prefeito de Maringá Ulisses Maia é o novo presidente do consórcio a reunião de posse contou com várias autoridades da região noroeste do Paraná notícia muito boa o Cis Amusep ele é muito importante para o atendimento da saúde pública de toda a nossa região são 30 municípios aqui em Maringá tem a sede do centro de especialidade onde as pessoas vêm para o atendimento especializado consultas exames cirurgias etc e Maringá sempre olhando para toda a região trabalhando de forma unida com os prefeitos da nossa região somente dessa forma nós conseguimos valorizar esta região inclusive na busca de recursos com o governo do estado o governo federal fortalecendo cada vez mais a região noroeste do Paraná o Cis Amusep contempla 30 municípios da região o objetivo do consórcio é atender algumas demandas relacionadas à saúde pública como por exemplo as filas de espera por atendimentos no SUS é que uma boa parte daquilo que é tido como média e alta complexidade é desenvolvida no município de Maringá que abre as portas para que a gente possa trazer os pacientes dos municípios vizinhos que tem essa dependência da média e alta complexidade a ser feita aqui o CISA ele viabiliza algumas consultas de especialidades isso a maioria delas é feita aqui em Maringá quando um prefeito igual o Ulisses que assume é de Maringá ele vai facilitar com que todos nós possamos beneficiar dos hospitais de Maringá e assim atender melhor a nossa população Maringá é uma cidade referência da 15ª regional é a sede da regional de saúde e ter o prefeito do município sede como presidente do maior e melhor consórcio do estado do Paraná quiçá do Brasil como é o CISAMUZEP como é o exemplo que o CISAMUZEP já deu de compartilhamento de divisão de atitudes de decisões com os 30 prefeitos da MUSEP irá fortalecer e muito o aumento da oferta de consultas e exames a habilitação e credenciamento de novos prestadores de serviço e isso irá minimizar os problemas de saúde pública que são intermináveis mas que tem que ter a vontade que o prefeito Ulisses Maia vem apresentar nesse momento ocupando se desprendendo do seu município mas se doando também ao atendimento dos munícipes dos demais da região Agora 13 horas e 18 minutos é isso? 13 horas e 18 minutos parabéns aí ao prefeito Ulisses Maia que agora tomou posse agora de manhã como novo presidente da CISAMUZEP né? É CISAMUZEP o que é Amaro? Me ajuda aí Amaro de Oliveira CISAMUZEP CISAMUZEP então tá certo e esse que falou agora por último já foi secretário de saúde aqui de Maringá o doutor Antônio Carlos Nardi que também foi um excelente secretário de saúde quando esteve aqui por Maringá um grande abraço aí a todos agora quero falar pra você você mesmo ó domingo é o dia de mais um sorteio do Vale Sorte e o Vale Sorte pode mudar a sua vida na semana você vai concorrer a 3 prêmios de 10 mil reais 10 motos Honda CG 160 cilindradas no giro da sorte e ainda um lindo Audi Q3 no quarto prêmio o carro dos seus sonhos está no Vale Sorte desta semana veja você sabia que comprando o Vale Sorte você contribui com a Santa Casa né? mas você também precisa saber que os prêmios dessa semana são de tirar o fôlego tem moto muito dinheiro e um carro que pode mudar a sua vida e realizar os seus sonhos diz aí locutor essa semana você vai concorrer a 3 prêmios de 10 mil 10 motos Honda 160 no giro da sorte e a um Audi Q3 isso mesmo um Audi Q3 o carro que pode mudar a sua vida você pode ganhar um Audi Q3 com apenas 10 reais compre já o seu não deixe pra depois vai agora mesmo num ponto de venda mais próximo de você e adquira já sua cartela compre uma duas três quatro quantas que você quiser por apenas 10 reais e você vai estar concorrendo a tudo isso que você acabou de ver aqui no nosso programa Vale Sorte 10 anos realizando sonhos eu quero mandar aqui um abraço especial pra dona Terezinha Barrac lá da zona 7 ali da rua Mandaguari o Alexandre também o Carlinhos a Luciana toda a galera aí da casa sempre acompanhando aqui o programa um grande abraço a família Barrac aqui de Maringá da zona 7 hoje pela manhã teve uma reunião lá em Mandaguaçu onde foi assinado o contrato com o hospital metropolitano e o São Lourenço na verdade a reunião aconteceu em Sarandi o Geraldo Guedes tem mais informações ao vivo coloca ele aqui na tela agora Geraldo Guedes essa novela parece que o capítulo final aconteceu hoje é isso? é verdade André boa tarde pra você boa tarde pra todo mundo que está aí nos acompanhando bem na hora do almoço hoje pela manhã aconteceu como nós já falávamos ontem aqui na programação o doutor Gargantini já falava dessa reunião para assinatura do contrato hoje em Sarandi e de fato hoje pela manhã o Gargantini já esteve ainda está melhor dizendo na cidade de Sarandi reunido com toda a equipe lá do hospital metropolitano para assinatura deste contrato a reunião fechada inclusive nós passamos por lá também mas respeitamos esse momento tudo indica André depois de várias discussões e conversas porque são questões burocráticas avaliação de documentos aquela coisa toda ainda hoje até ali para as 17h30 o contrato vai ser assinado então uma conversa longa com a direção do hospital metropolitano e também com a direção do hospital São Lourenço para então bater o martelo vamos dizer assim no dito popular André agora 12 horas está aí está aí as informações pode voltar para a gente aqui pode colocar a hora para a gente na tela aqui da Band Maringá 13 horas né 13 horas e 22 minutos para você não perder a hora pessoal graças a Deus o contrato foi assinado agora isso agora tarde agora tarde então será assinado o contrato mas a reunião foi feita agora de manhã e graças a Deus daqui uns dias a população ali de Mandaguaçu vai ter uma unidade do hospital metropolitano com o hospital de portas abertas para que melhore a saúde ali viu prefeito de Mandaguaçu prefeito índio ó a melhor parceria é essa prefeitura com hospital o povo ganha com isso viu prefeito vamos deixar as coisas de lado aí os lados políticos e vamos agora cuidar das pessoas que necessitam da saúde aí em Mandaguaçu tá certo quem ganha com isso são as pessoas que moram na cidade na região também que pagam seus impostos em dia inclusive mesmo com um pouquinho de atraso mas a pessoa merece educação merece saúde e merece segurança na cidade viu então parabéns daqui uns dias no comecinho agora de março já entra o hospital metropolitano ali em Mandaguaçu um acidente registrado ontem à noite no jardim Dom Bosco em Sarandi envolveu uma caminhonete pageiro e uma motocicleta e um rapaz de 23 anos ficou bastante ferido o Souza Filho esteve lá e ele traz as informações agora uma colisão violenta de um veículo em uma motocicleta deixou um jovem de 23 anos ferido gravemente na cidade de Sarandi o fato aconteceu na rua Brasilândia cruzamento com a Emílio Ângelo Panassol a gente vê aí as imagens desse veículo pageiro que acabou colidindo violentamente contra a motocicleta Twister o rapaz teve grave ferimentos uma fratura exposta inclusive na perna esquerda e também uma fratura no braço esquerdo o rapaz foi identificado como José Carlos de Souza de 23 anos de idade ele foi atendido pela equipe dos bombeiros e também o suporte médico avançado esteve no local para dar o atendimento a esta vítima já que os ferimentos foram bastante graves o rapaz foi encaminhado pela equipe dos bombeiros até o hospital metropolitano da cidade de Sarandi aonde permanece internado uma testemunha que estava no local viu toda a cena e falou com a nossa equipe de reportagem exato eu estava sentado aqui o rapaz da moto ele subiu essa rua aqui ele atravessou a preferencial e o rapaz do carro que estava vindo bem devagar bateu não teve nem chance do cara desviar nada e foi isso o cara atravessou a preferencial o carro bateu e jogou ele lá no muro e ele caiu não caiu desacordado foi acordado até então até chegar ao socorro a pancada foi forte demais a gente levou um susto então ele furou a preferencial e o ocorrido aconteceu se tivesse dado uma reduzida uma segurada teria evitado se ele tivesse sem querer julgar o rapaz pelo estado da maneira correta parado um pouco diminuindo a velocidade eu acho que dava para ter evitado o acidente na perna foi fratura exposta e no braço se eu não me engano quebrou também foi do lado do lado esquerdo situação esta um acidente bastante grave que aconteceu no jardim Dom Bosco na cidade de Sarandi Souza Filho para a programação da Band muito obrigado aí pelas informações Souza Filho direto do local ontem registrando as imagens para levar a notícia até você olha mande a mensagem de texto para o André Almenara 99106 9666 estou aqui com o WhatsApp aberto tá pessoal não tenho como responder porque são muitas mensagens que chegam até a nossa equipe mas eu estou dando uma olhada aqui agora por exemplo oi André tudo bem ontem fui até a UPA do Hospital Municipal ali na UPA Zona Sul então que fica ao lado do Hospital Municipal cheguei lá era as 14 horas fiquei até as 9 da noite não fui atendido acabei voltando para casa sem atendimento da UPA Zona Sul olha que peguei a fita amarela para a emergência bom pessoal esta é uma reclamação de um cidadão que acaba de mandar aqui uma mensagem para nós né então está aí a nossa estamos lendo aqui né o que esse cidadão mandou aqui alô Rafael Rigon grande abraço para você meu camarada manda um abraço também aí para a dona Doracy Ribeiro Rigon né que é a mãe do Rafael e aliás a avó do Rafael e a Regina também que está aí acompanhando a nossa programação que é a mãe do nosso amigo Rafael vamos ver aqui Rosângela Silvestre André manda um abraço para mim sou sua fã obrigado pelo carinho viu Rosângela do São Silvestre veja só aqui Oi manda para mim o vídeo dos sequestradores da sobrinha do Sérgio Moro tá aí nós não temos o vídeo a gente passou agora há pouco a reportagem tá é o pessoal acha que a gente pode mandar vídeo a gente não pode a gente não tem nem como fazer isso deixa eu ver que olha muita mensagem chegando aqui boa noite ah tá por falar nisso alguma novidade sobre a morte da bailarina não gente até agora nenhuma novidade tá as pessoas que estão sendo investigadas é uma investigação é sobre sigilo todos os materiais genéticos que foram colhidos né de homens de pessoas que estiveram também na cachoeira ali esses exames foram levados esses materiais foram levados para o Instituto de Criminalística lá do de Curitiba então esses exames ainda não ficaram prontos e eu volto aqui a frisar nós com essa cidade de Maringá com o tamanho de Maringá nós já podíamos ter aqui um baita de um laboratório da polícia científica aqui em Maringá tá Londrina também já poderia ter Maringá poderia ter Foz do Iguaçu poderia ter né tem aqui várias faculdades aqui em Maringá gente do céu por que que o governo do estado não investe em laboratórios aqui né porque um caso como esse aí ó tem que mandar material pra Curitiba aí você imagina tantos outros materiais de outros casos que estão centralizados nesse laboratório na capital do estado ah mas a gente pediu prioridade olha é tanto prioridade que até agora não ficou pronto até agora não ficou pronto e quem sofre com isso é o pai e a mãe e mesmo assim mesmo que depois os pais souberem quem são os assassinos da menina entendeu isso não vai aliviar a dor deles mas vai amenizar um pouquinho mas gente como que Maringá né com tantas faculdades podia ter um baita de um laboratório com equipamentos sofisticados pra realmente já pegar esse material já fazer toda a investigação pra passar pra polícia e aí deu confronto com o material genético da vítima com o do suspeito pronto fecha o caso mas não nunca tivemos um laboratório decente aqui em Maringá a verdade é essa coloca o El Lobo aqui fazendo favor pra mim ele está no jeito aqui o El Lobo boa tarde de novo a respeito daquele crime que nós tivemos em Maringá agora na noite de terça-feira na Avenida Colombo ali na Vila Santo Antônio onde a vítima foi morta com duas facadas tem alguma informação a polícia já tem algum suspeito? Pois é André a gente vê que a polícia realmente trabalha no caso dessa jovem da cachoeira é aquela questão da dificuldade até o delegado falava dia desses porque lá no meio do mato não tem como câmeras de segurança quer dizer não tem nada que ajuda os policiais e mais em relação a esse caso que você está falando aqui de fato a polícia agora há pouquinho nossa equipe fez contato com o delegado da homicídio doutor Diego Almeidas que já disse para a nossa reportagem que já tem sim o suspeito já identificou o suspeito e agora está aguardando ele a se apresentar mostra que a polícia não está brincando a polícia está trabalhando para poder elucidar os casos de crimes principalmente homicídios que aconteceram nos últimos tempos na noite de terça-feira a vítima é Robson da Rocha de 33 anos de idade que levou facadas nas axilas e também nas costas morreu ali na Avenida Colombo a informação é que o rapaz tinha complicação com a justiça e era usuário tudo indica também que era morador de rua vivia em condição de rua mas o delegado doutor Diego Almeidas já identificou o principal suspeito e agora aguarda para a apresentação do mesmo inclusive agora à tarde viu André uma das nossas equipes deve ir para a delegacia de homicídios para poder falar com o delegado a respeito desta situação desse crime já praticamente elucidado agora 13 horas e 32 minutos 13 horas nessa câmera aqui 13 horas e 32 minutos muito obrigado aí pelas informações o El Lobo falando sobre esse caso é o terceiro crime de homicídio registrado esse ano de 2020 aqui em Maringá ó pra você que está em casa pra você que está no trabalho nós temos ainda muito programa até as 14 horas tem Bande Cidade primeira edição aqui na tela da TV Maringá eu vou rapidinho tomar uma água e já volto quer realizar o seu implante dentário? fala meu povo estou aqui na oral sim e quero convidar você pra voltar a sorrir é fácil liga agenda sorria 3035 9600 ligue agora e agende já a sua avaliação mas é já minha gente 3035 9600 oral sim nossa família constrói sorrisos você sabia que comprando vale sorte você contribui com a santa casa né? mas você também precisa saber que os prêmios dessa semana são de tirar o fôlego tem moto muito dinheiro e um carro que pode mudar a sua vida e realizar os seus sonhos diz aí locutor essa semana você vai concorrer a 3 prêmios de 10 mil 10 motos ronda 160 no giro da sorte e a um Audi Q3 isso mesmo um Audi Q3 ou carro que pode mudar a sua vida você pode ganhar um Audi Q3 com apenas 10 reais compre já o seu e você já combateu a Aedes aegypti hoje? nesse verão as chuvas o acúmulo de água e de lixo aumentam os riscos de proliferação do mosquito da dengue o perigo pode estar em todos os lugares não deixe de fazer a sua parte semana dos pés no Ortopedia Brasil corretivo para joanete 79,90 tubo recortável 29,90 creme para os pés 14,90 palmilhas posturais com 20% de desconto no segundo par ninguém vende mais barato que o Ortopedia Brasil olá tudo bem eu me chamo Léo Júnior e de segunda a sexta seis e meia da tarde nós estamos aqui com o Bande Cidade segunda edição muita informação o seu espaço na TV as reclamações tudo ao vivo de segunda a sexta seis e meia da tarde eu espero você até lá oferecimento o solucionador a maior assessoria de negociação bancária do estado do Paraná e educação presencial e à distância o NINGA a melhor formação muito bem estamos de volta agora 13 horas e 34 minutos quero mandar um abraço para o José Antônio Veronese de Paissandu obrigado pelo carinho boa tarde André Almenara venho aqui pedir ajuda a vocês para ver aí se o governo olhe para a décima regional de saúde de Campo Morão décima primeira regional de saúde de Campo Morão onde não tem profissionais de saúde suficientes para atender a demanda de toda a população que precisa de medicação para sobreviver um estado de calamidade apenas dois farmacêuticos farmacêuticos para darem conta aqui né de toda a região de Campo Morão pessoal entrando em depressão alô governo do estado alguém aqui em Maringá que é do governo do estado pode transmitir esta informação aí ao secretário de saúde do Paraná o Beto Preto ao governo Ratinho Júnior ó pessoal lá de Campo Morão reclamando do atendimento da falta de servidores de funcionários da décima primeira regional de saúde de Campo Morão isso é sério hein pessoal vamos dar um vamos dar um uma atenção ali para essas pessoas ali de Campo Morão olá boa tarde é o William do Jardim Hermas Moraes de Barros obrigado por trazer a notícia a Maringá e toda a região manda um abraço aí para mim a minha mãe é sua fã só que ele não colocou o nome da mãe dele tá aí mas tá aqui transmitido o recado fala nisso tem as fotos depois ainda não está no jeito beleza então então está certo e aqui ó o João Cordeiro também aqui de Maringá mandando um abraço para toda a equipe aqui da Band um grande abraço hein valeu uma operação aconteceu na manhã desta quinta-feira na cidade de Sarandi envolvendo polícia militar polícia civil e guarda municipal duas horas de operação o resultado foi de uma grande apreensão cinco carros e vinte motocicletas veja só a operação Blitz aconteceu na manhã desta quinta-feira bem frente a Siletran aqui na cidade de Sarandi com o principal objetivo verificar questões de documentações e irregularidades de veículos em menos de duas horas já vinte motos e cinco veículos já foram apreendidos a respeito do assunto nós vamos conversar com o capitão Alessandro que falou sobre esta operação olha o objetivo era verificar em loco uma notícia extra-oficial que nós tínhamos que surgiu numa conversa informal que pessoas que estão com a sua CNH em condição irregular ou até mesmo pessoas que não possuem ainda autorização para dirigir não são habilitados estavam acessando a Siletran de Sarandi para em busca de serviços inclusive para o teste prático veicular a pessoa vinha com o seu carro ou sua moto para fazer o teste prático na Siletran mas ainda não era habilitado então armamos essa operação em conjunto com a Guarda Municipal e a Polícia Civil que também nos aguarda na delegacia caso tenha algum encaminhamento para que a gente verificasse se essa notícia era verdadeira ou não e pasme em vocês né a notícia era verdadeira nós temos muita gente fazendo isso então nós vamos continuar com outras operações em dias aleatórios para que a gente conscientize a nossa população infelizmente pela dor porque as pessoas não aprendem a respeitar a legislação você tem que forçar isso isso é um chega a beirar o absurdo mas é a nossa realidade e nós tivemos quase 20 veículos 20 motocicletas e mais 4 ou 5 veículos auto removidos em 2 horas de operação para a realização para a realização desta operação Blitz foi necessário também o apoio dos agentes da guarda municipal da cidade de Sarandi é o que nos afirmou o superintendente Fernando devido a grande demanda de condutores aqui na cidade que tantos que não são habilitados que estão com carteira suspensa ou caçada vindo fazer o processo de reabilitação a gente fala o processo administrativo do DETRAN com seus próprios veículos sendo que elas estão suspensas ou caçadas devido a essa grande demanda várias reclamações vindo do DETRAN também a equipe da guarda municipal e a polícia militar através do capitão Alexandre realizou uma reunião dentro da reunião foi estipulado que a gente ia realizar uma operação aqui na cidade nas proximidades do DETRAN a fim de coibir essa prática que infringe as leis do CTB direto de Sarandi com imagem de Leão Barbosa eu sou Geraldo Guedes e você pode me chamar de Elobo o povo não aprende mesmo né meu Deus do céu alô capitão Alexandre um grande abraço para o senhor aí para toda a tropa de policiais de Sarandi e para a guarda municipal na hora que eu chamei esse VT agora essa matéria eu falei que a polícia civil também participou mas foi somente a PM e a guarda municipal ali de Sarandi agora tenho aqui o Eduardo Leandro comigo boa tarde Eduardo Leandro o suco que você trouxe o salgadinho já acabou todo mundo comeu todo mundo com a barriga cheia viu boa tarde André Almenara boa tarde a todos que acompanham o programa Bande Cidade primeira edição rapaz não deu tempo eu acho que eu comi só uns três André quantos você comeu? comi uns dez mas todo mundo comeu pelo menos um isso que é importante agradeço o Toninho Salgados e o Wesley do Sucos Flor aí também agora André a meia noite de hoje a meia noite de amanhã aliás a Polícia Rodoviária Federal lança a Operação Carnaval a meia noite de hoje lança a Operação Carnaval para intensificar a fiscalização nas rodovias imagina só em fluxo dias normais já acontecem vários acidentes agora Carnaval feriado prolongado muitas pessoas saindo para viajar aproveitar aí descendo para a praia visitando os familiares enfim então a Polícia Rodoviária Federal vai fiscalizar vai intensificar a fiscalização com radares móveis uso de cadeirinha para as crianças bebê conforto cinto de segurança faróis pneus os itens básicos para que você possa ter uma uma viagem tranquila então para você que vai sair e viajar aproveitar esse feriadão né pode levar o seu carro para revisão dar uma olhada ali se está tudo ok beleza e claro a Polícia Rodoviária Federal também vai usar o aparelho o etilômetro ali para fazer o teste do bafômetro a Polícia Rodoviária Federal então lança a zero hora esse a Operação Carnaval e não poderia ficar de fora também a Polícia Rodoviária Estadual André que cuida aí de mais de três mil quilômetros da rodovia que lança a operação amanhã a partir das quatorze horas então para você que vai viajar cuidado na rodovia atenção dobrada aí e os itens de segurança do seu veículo verifique antes de sair de casa e bom Carnaval para todos agora treze horas e quarenta e um minutos está certo quem vai deixar a cidade de Maringá agora nas próximas horas vá com cuidado sem pressa use o cinto de segurança se você tem filho pequeno a cadeirinha é obrigatória no banco traseiro respeite a velocidade para que você chegue lá no seu destino final com tranquilidade com paz sem estresse e sem se envolver em acidente e se a polícia parar você já mostra o documento a CNH tal tudo certinho para você ter uma viagem tranquila está certo? pessoal eu gostaria agora muito da atenção de vocês no asilo São Vicente aqui em Maringá uma música tem viralizado entre os velhinhos que estão lá deem uma olhada agora a música é do cantor maringaense Del Rubens com a participação dos idosos ali do asilo eu vi hoje na internet aí eu peguei esse vídeo mandei aqui para a equipe de jornalismo para que você também possa ter acesso a esse vídeo veja só com carinho hein estamos aqui no asilo São Vicente de Paula e nós observamos que as pessoas ficam ansiosas quando vem esse equipamento de televisão e todo mundo tem uma história para contar e as pessoas acenam que querem contar a sua história o rapaz ali quer contar a sua história conte sua história para nós nos meus dias castigado pelo tempo sufocando os sentimentos eu escrevo a minha história com amor e esperança e fé em Deus custou muito sacrifício para formar para formar os filhos meus neste asilo munido pelo tempo um replay de pensamento faz a cabeça girar hoje sou um tanto faz hoje sou um tanto faz para quem eu tanto fiz hoje sou um tanto faz nas estradas tortuosas desta vida foram tantos livramentos foram tantos livramentos e os perigos de passar passos lentos e o olhar já distorcido e o meu grito de alerta porque não vem me ajudar hoje é dia hoje é dia de visita espero a hora todos já foram embora e ninguém veio me ver os meus olhos os meus olhos de chorar não tem mais brilho meu amor de Deus meus filhos me ajudem a viver hoje sou um tanto faz para quem eu tanto fiz para quem eu tanto fiz hoje sou um tanto faz hoje sou um tanto faz para quem eu tanto fiz para quem eu tanto fiz hoje sou um tanto faz É, é mais ou menos isso, né? E tem muitas pessoas que não valorizam os idosos tem muitos filhos que batem em paz tem muitos filhos que desrespeitam os pais tem muitos filhos que não obedecem que são mal criados tem filhos que realmente acabam deixando os pais muito sofridos, né? e a gente vê que nesse asilo em especial que fica ali na avenida Nildo Ribeiro ali na, desculpa na Uziro Zarur na Uziro Zarur esses idosos são muito bem cuidados muito bem vestidos muito bem alimentados e esta foi uma linda homenagem do cantor maringaense Del Rubens é para quem não sabe o Del Rubens é maringaense e sempre está fazendo seus shows pelo Brasil e ele foi lá fazer uma visita e cantou essa linda canção com ali com acompanhamento do violão e a gente se emociona muito porque realmente tem muitos filhos que tem ainda os seus pais vivos e não valorizam e tem muitos idosos que estão ali que realmente foram abandonados pelos filhos a verdade é essa então eu achei muito lindo esse vídeo hoje na hora que eu abri o Facebook e eu falei assim não eu vou colocar esse vídeo hoje no programa para a gente homenagear não o cantor Del Rubens a gente agradece a eles mas para homenagear esses idosos que estão lá essas pessoas que estão ali vivendo né alguns por opção outros porque realmente os filhos deixaram lá a verdade é essa a Unicesumar está com um projeto de combate à obesidade a Nádia Lopes tem mais informações é esse assunto que é discutido no mundo todo né a obesidade veja só a obesidade é uma questão de saúde pública segundo o Ministério da Saúde em 10 anos somente no Brasil o índice de obesidade aumentou cerca de 67% aqui em Maringá existem projetos que auxiliam crianças adolescentes e até mesmo a conscientização dos pais na educação alimentar dessas pessoas para falar mais sobre isso eu vou conversar agora com o Braulio que é coordenador do projeto Braulio todo mundo pode participar isso crianças e adolescentes de 7 a 17 anos de idade podem participar do nosso projeto este projeto ele funciona aqui na Unicesumar isso funciona as segundas quartas e sextas no período da tarde e da noite então as crianças começam às 6 e terminam às 8 e os adolescentes começam às 7 e terminam às 9 e meia quais os atendimentos prestados aqui por exemplo quem chega aqui na sala ele é um bate-papo como que funciona então nós temos atendimentos teóricos e atendimentos práticos além das avaliações por uma equipe multiprofissional composta por médicos biomédicos farmacêuticos profissionais de educação física nutricionistas fisioterapeutas então uma equipe muito grande que busca tratar a obesidade nas crianças e nos adolescentes vai até qual dia as inscrições então elas vão encerrar no dia 28 de fevereiro então nós temos poucos dias e depois nós vamos atender essas pessoas durante 12 semanas com avaliações no início e com avaliações no final para a gente comparar esses resultados e entregar esse relatório para os pais para fazer a inscrição só comparecer aqui entre o bloco 6 e o bloco 7 isso então aqui no nosso laboratório interdisciplinar de intervenção em promoção da saúde LIPS então o nosso site é www.lips.com.br LIPS com dois is então é só ligar aqui no 3027-6360 no ramal 3479 Ok, muito obrigada aí pelas suas informações fica o recado para os telespectadores da programação da Band se você tem um filho um adolescente que conhece e precisa combater a obesidade venha até aqui na universidade aproveite este programa que é de graça para a população agora 13 horas e 49 minutos muito obrigado aí pelas explicações Nádia Lopes falando sobre esse caso também sobre esse essa obesidade que já matou milhares de pessoas que isso incomoda muita gente também a tal da obesidade é uma doença e a pessoa deve se tratar você foi tirar foto lá no girassol ou não? não foi ainda? será que dá tempo? eu ainda não fui gente por causa da correria mas olha só o que é encantador e atrativo está se tornando cenário de destruição e prejuízos para o proprietário lá dos girassóis algumas pessoas estão passando lá só para danificar a plantação ali até plantas estão sendo levadas pessoal vocês não imaginam o dono ali está de cabeça com dor de cabeça e pensou até de chamar a polícia lá a nossa equipe voltou o Tuia do Paraná que tinha ido lá fazer imagens belas dos girassóis e o Eduardo Leandro agora voltaram para mostrar isso para vocês veja a nossa equipe de reportagem retornou até a plantação de girassóis aqui na cidade de Maringá mas desta vez para mostrar um outro lado da história e qual lado é esse? alguns visitantes que passam por aqui ao invés de aproveitar a linda paisagem acabam destruindo o local um lugar tão lindo desse onde as pessoas vêm para aproveitar ver a natureza apreciar e olha o que está acontecendo eles arrancam jogam fora levam para casa estão destruindo a natureza na vez de preservar e valorizar não está destruindo olha que feio que está ficando eu acho que não deveria fazer isso porque né todo mundo gosta de vir aqui fica uma lembrança para a gente tem que cuidar tem que cuidar para os filhos para os netos para o bisneto que está vindo aí então fica uma recordação eu achei aqui um lugar bonito mas quando não é ver uma coisa dessa não é ficar triste porque olha como isso aqui está bonito agora você chega você vê aquilo dá até um desânimo mas infelizmente tem gente que vem tirar fotos e acaba quebrando e levando para casa aí é muito chato é muito triste acontecer isso num lugar tão maravilhoso como esse é bom respeitar o lugar é muito lindo e a gente consegue registrar um monte de foto bonita e também traz algo diferente para a cidade eu acredito agora se eu te falar que tem algumas pessoas alguns visitantes que vem aqui e acabam quebrando levando para casa até mesmo no porta-malo o que você acha sobre isso? eu acho errado porque eu acredito que esse lugar é de propriedade de alguém e eu acho errado porque é roubo né se a gente pegar qualquer coisa que não é nossa é roubo então eu acredito que tirar foto ok sem prejudicar as plantas não tem problema contanto que não leve contanto que não danifique nada eu acho que eu acho que é errado a gente levar aquilo que não é nosso agora você estava tirando a foto e acabou encontrando um girassol nesse estado sim a gente encontrou vários sem contar assim todas as outras plantações que estão pisadas que estão todas quebradas porque o pessoal não tem educação mesmo e não tem consideração com as coisas dos outros eu acho que é errado e o pessoal precisa ter mais consciência em relação a isso agora 13 horas e 53 minutos é não pode fazer isso né pessoal vamos lá tirar foto fazer umas fotos lindas né para colocar no álbum ou no álbum leva lá a família os amigos mas sem destruição né sem destruição gente é o seguinte uma equipe que trabalha incansavelmente para deixar você sempre muito bem informado aqui no estúdio eu quero aqui agradecer mais uma vez ao Marlon Brando o Emerson que é o Nenê sempre estão comigo aqui no GC está o Rodrigo Malvadeza no áudio o André na direção de TV o Ciborgue no Master Falam e hoje o Flavinho de Souza né e na edição Marcos Pablos o Igor Bonfim e agora também o Max Miranda ainda toda a equipe de jornalismo quero agradecer aqui a Nádia Lopes a Yasmin a Marielle o Vitor Raimundi o Michel Rajimi o Amaro de Oliveira o Antônio Souza que é o Souza Filho o Cristiano Mano Brau o Diogo Scamparini o Eduardo Leandro o El Lobo o Tuia do Paraná que apanhou essa semana aliás quem apanhou foi o Eduardo Leandro né tá tem também o Tiaguinho Leão Sid Bonnielsen o Douglas Miranda e o Pitbull além do pessoal da Engenharia o Camilão e o Marcos é Xalahara é isso? Xalahara e pra atender você quando você liga aqui no 3218-7676 a simpática Elaine tá bom gente? é um time completo para levar informação com responsabilidade pra você boa tarde Cristina Cariço que equipe que nós temos hein grande equipe né você sabe que eu vi você falando essa lista toda aí boa tarde pessoal de casa e aí eu vi como nós apresentadores temos tanta responsabilidade é tanta gente trabalhando fazendo a coisa girar fazendo a coisa dar certo e a gente tem obrigação viu André de estar aqui na frente das câmeras e dar um recado limpo redondo e é isso que a gente tem se esforçado né porque afinal de contas é muita gente eu nem sabia que tinha essa lista toda por trás dos bastidores viu? exatamente e na maioria das vezes eles não aparecem né Cris? é na maioria das vezes quase sempre não aparecem eu quero dar um recadinho pro povo que vai lá para de tirar foto de girassol gente já encheu o saco esse negócio no facebook e a mulher já tá de saco cheio tanto prejuízo lá esse negócio de roubar milho na roça dos outros uva pelo amor de Deus tudo tem dono isso faz parte de educação de berço e já tá chato esse negócio do facebook também tanto de girassol já enchi verdade falei pronto falei ô Cris hoje é quinta-feira ainda não é sexta tem muita gente pensando que hoje é sexta eu tô com clima eu tô com clima você achou que também que era sexta hoje? ah já tô indo pro carnaval já não mas você falou que o seu carnaval vai ser dentro de casa assistindo televisão é isso? continuo com essa proposta e será sim ô Cris e as novidades do seu programa de hoje? hoje é quinta-feira é dia do doutor Hassan né a gente vai falar aí das dores vamos hoje trazer transformação dia de gente bonita no programa Tiago Lopes não é? trazendo aí transformação daqui a pouco tem um monte de matéria e coisa boa pra gente se envolver até as três da tarde tá certa essa é a Cristina Calixto deixa o girassol da mulher hein gente é para para que você gosta do girassol Deus do livro agora 13 horas e 56 minutos a partir de agora então você tem Cristina Calixto com você aqui na programação da Band Maringá e amanhã sexta eu volto meio dia e trinta ao vivo aqui com vocês para levar o noticiário até a sua televisão uma boa tarde a todos fiquem todos com Deus e até amanhã se Deus quiser Band Cidade primeira edição oferecimento oral sim implantes nosso carinho constrói